A Lua da Lua, que se for no meu coração, e de vocês também, e de vocês também, e de vocês também, gente, 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 parada! A Lua da Lua, que se for no meu coração, mas da boa, ele é no meu coração, mas da boa, ele é no meu coração, mas da boa, ele é no meu coração, mas a boa, ele é no meu coração, e de vocês também, Wave, Amém. 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 Amém.